Oi gente, tudo bem? Estou com o Game Pass aqui já, vou fazer um vídeo muito rápido sobre como o quarterback não pode telegrafar o passe. Ele ficar olhando só para um alvo, ainda mais contra um bom jogador defensivo, um bom linebacker, um bom defensive back, acaba dando bem errado e principalmente se o adversário está bem estudado, vamos dizer assim, no que o ataque faz. Eu comentei esse jogo aqui, foi na semana 16, Ramsey 49ers, e o Jared Goff acaba telegrafando o passe, é uma interceptação do Fred Warner, e é um passe aqui no flat, no lado de cima da tela, e vocês vão ver como ele só olha para o lado direito aqui e o Fred Warner acaba cortando a linha de passe. Vamos lá. Sai o shotgun, ele olha para o lado direito o tempo todo, e aí o Fred Warner vai para a marcação aqui, e o Goff não vê que o Warner está chegando para entrar no flat, nessa zona aqui. E o flat, esse passe aqui é o chamado check down, a válvula de escape do Goff. Aqui está travado, aqui está travado, aqui a marcação está boa também, o safety está indo ajudar aqui, e o Goff está vendo tudo isso. Então ele vai o quê? Com a válvula de escape. E o Fred Warner consegue a interceptação. Então é um trabalho muito bom da defesa dos Florentires, que é muito bem treinado pelo Robert Saleh, mas é um pouquinho culpa também do Goff por telegrafar o passe. Vamos ver aqui na jogada de novo. Tudo trava no meio do campo, no fundo do campo, e o Goff acaba passando a bola e sendo interceptado pelo Fred Warner. Certo? E aí E aí E aí